Sobre o uso de máscaras, presta atenção no que eu vou dizer aqui hoje. Durante algumas semanas, nós médicos brasileiros defendemos o uso de máscaras faciais somente naquelas pessoas que apresentavam sintomas respiratórios. Bom, observando alguns países que têm tido resultados melhores do que os nossos, temos que repensar nossas estratégias. A pandemia tem crescido de uma forma exponencialmente em muitos países, como na Itália, nos Estados Unidos, na Espanha, e nós não queremos que isso se repita no nosso país, no Brasil. E a República Tcheca é um dos países que se conseguiu diminuir muito rapidamente a propagação do vírus. Então, vamos perguntar o que eles estão fazendo diferente? Vamos tentar fazer o mesmo? O que está acontecendo lá? É claro que eles estão obedecendo o isolamento social e de permanecer em casa aqueles que podem. E é claro que também mantêm as instruções de higienização pessoal mais rígida, como lavar as mãos ou de fazer o uso de álcool gel quando a lavagem não é possível. Mas a diferença crucial está no uso da máscara facial. Todo mundo que sai de casa deve sair de máscara facial. E eu vou repetir, todo mundo. Nós fomos informados previamente para não fazer isso, para deixar somente os que apresentam os sintomas para que usem a máscara. Porém, os estudos mais recentes mostram que mesmo a máscara facial caseira protege você parcialmente e, portanto, vale a pena ser usada. Os perdigotos, que são essas gotinhas que saem da nossa boca enquanto falamos, e os aerossóis, que são as micro gotas que se espalham quando a gente tosse ou espirra, podem chegar ainda mais longe do que a gente pensava, levada pelo vento. Vamos lembrar que qualquer proteção é válida hoje em dia. Nós ainda não temos a cura para esse vírus. Estamos trabalhando nisso, porém não temos cura. E a máscara facial vai proteger você tanto de receber esses aerossóis, quanto os perdigotos daqueles que estão francamente doentes, mas também daqueles que estão assintomáticos, ou seja, que não apresentam nenhum sintoma ainda, porém que já tem o poder de disseminar a doença. Então, quando nós dois estamos usando a máscara, eu te protejo e você me protege, e nós dois ficamos seguros. Os estudos atuais mostram que o uso da máscara é essencial para diminuir a velocidade de propagação do vírus. E os estudos científicos mostram que mesmo a máscara caseira consegue barrar de 95% a 100% as gotas maiores de saliva que poderiam transmitir o coronavírus. Então, usar uma máscara significa uma propagação menor do vírus e menos pessoas expostas. E eu vou repetir, isso é uma informação nova, porque até poucos dias atrás nós olhávamos as pessoas de máscara com desdém, desacreditando que poderia ser algo válido, sendo que os médicos mesmos estavam aconselhando outras medidas. Eu, como médica, preciso ser humilde e voltar atrás. Todos os dias a gente está aprendendo com esse vírus. Peço para que vocês reconsiderem e passem essa informação para o maior número de pessoas possíveis. Nós, médicos, estávamos errados. Vá ao seu mercado, a farmácia, o seu trabalho, utilizando uma máscara. E vamos lembrar do jargão. Você me protege, eu protejo você. Um super beijo e vamos fazer a nossa parte para mudar o rumo dessa pandemia, enquanto nós, mundo inteiro, médicos e cientistas, buscamos medicamentos e vacinas eficazes. Obrigada pela atenção de vocês.